Quem ama cuida, certo? Mas e se você pudesse passar mais tempo amando e menos tempo se preocupando em cuidar? Você e o seu amor poderiam cair na estrada e fazer aquela viagem romântica, ou pegar uma praia e passar o dia surfando, ou aproveitar juntos a paixão por aventura. Com a Autotrac, você fica perto do seu amor e tem mais tempo para aproveitar todos os momentos. Neste Dia dos Namorados com a Autotrac, ame mais e se preocupe menos.